A vereadora Graça apresentou fotos da reinauguração da Escola do Trabalho da Gorilândia. O evento aconteceu no dia 16 de junho. É uma nova escola, totalmente revitalizada, na realidade transformada. Não tem nada do que era a Escola Municipal da Gorilândia. Quem conheceu sabe do que eu estou dizendo. As imagens falam por si mesmo. Ficou realmente uma escola maravilhosa, muito bonita, bem equipada, que vai atender muito bem os profissionais, os professores, os alunos também, que usarão esse espaço. Aliás, a maioria, podemos falar, 80% desses equipamentos novos foram adquiridos através da emenda, que é essa vereadora, que eu enviei para as escolas do trabalho.